Bora falar de peba, né? Está preso o suspeito. Lembra do caso do cara que furtou lá uma loja moda praia, trancou a moça lá dentro? Não, esse não é o que trancou não, né? Esse não é o que trancou não. O que trancou também está preso. Vamos trazer a informação aqui também que o Douglas apurou. Mas nesse caso aí é tanto peba, Douglas, que eu vou até me confundindo. Esse é o peba da loja de moda praia, né? Explica pra gente. Exatamente, aqui no Jardim Planalto, que fica bem ao lado da Avenida T7, essa loja, diga-lhe de passagem, muito bonita. E por volta das duas horas da manhã, esse suspeito que vai aparecer nas imagens aí de boné, com uma mochila nas costas e com uma máscara, ele chegou aqui na porta da loja e tinha um cadeado. Porque aqui a vitrine fica aberta à noite justamente pra dar publicidade à loja. E ele foi tentar quebrar o cadeado, quebrou a porta. Nisso, Branquinho, o alarme disparou. Só que ele ainda teve a paciência e a tranquilidade de vir aqui no caixa, recolher alguns materiais, algumas coisas que estavam aqui. Futricou no caixa ali, tentando encontrar dinheiro. Pegou, inclusive, um chapéu que estava aqui, começou a vasculhar o local, começou a pegar outras peças de roupas que estavam aqui em exposição e acabou indo embora cerca de dois, três minutos depois. A Nayara é a proprietária aqui da loja e vai contar pra gente, porque o alarme, ele é ligado à central, que de imediato chama a polícia, não é isso? Boa noite. Boa noite. Isso. Primeiro toca o meu telefone e aí, por via das câmeras, comecei a puxar, só que na sequência, ligou o segundo alarme, que ele já liga diretamente pra polícia. Nesse momento, eu já estava olhando as câmeras, a gente já conseguia visualizar que os vidros já tinham sido quebrados e aí a polícia, logo na sequência, veio aqui até o local pra poder verificar o que tinha ocorrido e deu toda a assistência pra nós. Agora, o que chama a atenção é a tranquilidade que ele teve com o alarme muito barulhento ainda permanecer na loja. Sim, ele teve bastante tranquilidade pra rodar toda a loja, conseguir identificar quais eram as peças que ele conseguia pegar com facilidade, inclusive pegou uma bolsa pra poder preencher com mais peças possíveis que ele conseguisse carregar com facilidade e fugir do local. Agora você tá com uma dor de cabeça porque a porta de vidro continua quebrada. Exatamente. Agora a gente precisa resolver esse problema, já que acaba fechando toda a nossa vitrine e visibilidade da loja e eu acabo perdendo, por isso, publicidade e visualização da loja. Agora, o que chama a atenção aqui, Branquinho, é que ela me disse que ela prefere deixar a loja exposta, né, você imaginaria que isso iria inibir os bandidos. Isso é verdade, porque a gente vê bastantes lojas sendo, às vezes, invadidas com portas fechadas e as pessoas acabam roubando com mais facilidade porque quem está de fora não vê que tá sendo furtado do lado de dentro. E aí, quando a vitrine é toda aberta, sempre imaginamos que isso vai dar uma certa barreira para o meliante, né, para ele não poder furtar porque alguém vai visualizar isso. E o que não ocorreu dessa vez. Vai mudar a rotina? Eu acredito que ainda não, porque eu acho que mesmo se estiver totalmente tampado, eu acho que a gente perde bastante publicidade e dinheiro por causa disso, eu acho que eu só vou aumentar mais ainda a segurança. Agora, Branquinho, outro detalhe. A Vila União, você sabe, fica aqui bem do lado do Jardim Planalto. É só a gente atravessar para o lado de lá que a gente acaba chegando na Vila União. O que aconteceu na Vila União? Hoje? Ele foi preso lá, né? Foi preso lá. É vizinho seu? É vizinho, é do lado. O cara teve cara de pau de... de um bairro do lado, onde ele poderia ser visto. E ele foi preso, inclusive, com as mesmas roupas que a gente consegue visualizar nas câmeras aqui. E você, então, recuperou a mercadoria que foi furtada? Isso, na verdade, a gente não... não sei exatamente porque meus pais estão agora lá na delegacia para verificar tudo que tem de disponível lá, que tem nosso ainda. Muita cara de pau. Muita. Muita, ainda mais que é vizinho, né? Posso ver ele na rua. Por isso, Branquinho, a polícia, né, imediato, quando já foi acionada, já começou a fazer uma busca aqui pelo setor, porque a identificação dele seria difícil. Ele estaria com boné, com uma mochila, com uma máscara no rosto, né? Então, a polícia foi eficaz nesse caso. Exatamente. Dava para verificar nas câmeras qual que era a marca do boné, a marca da mochila, a roupa que ele estava utilizando. Então, através de uma ronda, as polícias conseguiram identificar e conseguiram prender ele. Está preso mais um, né, que tentou se dar bem, mas, na verdade, vai dormir na cheirosinha. Olha, o Cabra, o Peba, me furtou lá, ó, a loja, lá no Jardim Planalto. Para quem não conhece a região do Jardim Planalto, é ali, subindo até nove, lá em cima, né? Olha lá, ó. E aí foi lá para a Vila União, né, Douglas? Que é do lado. Ali tem Vila Bela, Vila Alpes, Vila União, inclusive, onde fica o bar do meu amigo Beto, torcedor do Atlético. Pai do Diego, meu amigo também. Segunda-feira eu vou lá comer um torresmo com eles lá, porque é aniversário do Betão. Aí o cara foi para a Vila União, onde ele mora, com os produtos furtados. Foi pego, inclusive, com os biquínis. Eu fiquei na dúvida se o Peba, quando foi pego, estava de biquíni de bolinha ou de biquíni listrado. Ah, Pebaaiado aqui não dá sossego, ô trem danado. O difícil é que logo, logo, está na rua de novo. Infelizmente, logo, logo, está na rua de novo com essa leizinha frouxa que nós temos. Valeu, Douglas. Daqui a pouco a gente volta, meu amigo, daqui a pouco.